Meus queridos irmãos, Jesus que já foi identificado pelos apóstolos, pelos seus discípulos mais íntimos, aqueles que serão o fundamento da igreja, a igreja que é fundada na fé dos apóstolos, Jesus está com eles tentando aprofundar esta fé. Por quê? Porque a nossa fé, ela é sincera, mas ela não é profunda, é necessário aprofundar, a gente deve crescer de fé em fé. O que faz a fé? A fé nos faz acolher a verdade de Deus. A fé, ela é um movimento interior em nossas almas, que ilumina nossa inteligência. E então a gente vê a verdade de Deus. Inicialmente, a verdade de Deus é muito empolgante. Inicialmente, a verdade de Deus, ela é muito atraente. Claro. Jesus morreu por nós. Jesus nos ama. Por mais que a cruz seja uma realidade espantosa para nós hoje, já estou aplicando para nós. Os discípulos, nessa altura do campeonato, ainda não entendiam a cruz. Mas, por mais que a cruz seja uma realidade espantosa para nós, quando a gente para para meditar e pensar, Jesus morreu e se entregou por mim, é algo de profundamente consolador. É uma verdade que realmente ilumina nossa vida. Ter sido amado assim. Que alguém me ame desta maneira. Que ele me ame é algo extraordinário. Deixa eu explicar isso melhor. Para você entender o ato de fé inicial. Primeira coisa. Ele me ama. O que quer dizer o quê? Quer dizer que ele me conhece como nem eu me conheço. Eu posso usar máscaras até para mim mesmo. E nós geralmente usamos. Nós geralmente temos uma grande dificuldade de olhar para nós mesmos. Por quê? Porque a verdade dói. Você já parou num momento de oração para perguntar por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Por que é que você quer ser alguém mais próximo de Deus e não está sendo? Por que é que você quer mudar e não está mudando? Por que é que você quer ser melhor e parece emperrado no mesmo lugar? Você já fez essa pergunta honestamente? Veja, porque as pessoas vão rezar e vão pedir coisas para Jesus, mas a melhor coisa que você podia pedir é a luz de Deus sobre a sua verdade em primeiro lugar. E se você fizer essa pergunta, que é a pergunta certa, o que é que eu preciso mudar, meu Deus? reze também para você ter força de ouvir a resposta. O que é que eu preciso mudar? Porque o que você vai encontrar dentro de você não é necessariamente agradável. Aliás, provavelmente será extremamente doloroso. Porque a verdade sobre nós dói. Você vive com você o tempo todo, mas você não lembra de você e você não olha para você e você não enxerga você. Você geralmente olha para o personagem que você criou. Você tem uma ideia teatral de você. Você pensa que você é aquilo que você gostaria que os outros pensassem que você é. Jesus me ama. Quer dizer, em primeiro lugar, este me ama. é o meu eu, na raiz do meu ser. Como nem eu enxergo, nem eu me conheço, nem eu me amo. Com esta profundidade, com esta verdade, a verdade do ser. Quem sou eu, Jesus? Você pode perguntar para Ele. Senhor, quem sou eu? Porque eu não sei quem eu sou. Eu fico pensando em São João da Cruz. Um homem santo, um sacerdote santo. Na época dele, no século XVI, a igreja levava a sério esse negócio de disciplina dos sacerdotes. E como lá do outro lado da Europa tinha um frade agostiniano que queria reformar a igreja e estava criando confusão, o nome desse frade era Martinho Lutero. Na Espanha tinha um outro frade, um frade carmelita que queria reformar o Carmelo, o nome dele era João da Cruz. Ah não, esses reformadores estão criando confusão. Vamos punir. Lá na Alemanha, não tiveram coragem de frear o Frei Martinho Lutero. Nós aqui na Espanha vamos frear esse Frei João da Cruz. Colocaram o Frei João na prisão, porque os conventos antigamente tinham prisão. Prisão para os próprios padres. Desobedeceu, vai para a prisão. É como o exército. O exército não tem cadeia? O soldado desobedeceu, não vai para a cadeia? Muito bem. Naquela época, nos conventos tinha cadeia. O frade ia para a cadeia, mas não era cadeia bonitinha. Era cadeia escura, fria no inverno, escaldante no verão. E Frei João da Cruz ficou nove meses preso. Comendo. Muito pouco. Davam duas vezes, três vezes por semana, um pedaço de pão de cevada, porque cevada é o alimento dos porcos. Ele comia pão de cevada e depois era chicoteado pela comunidade. Na hora do almoço, chama o prisioneiro. tira o hábito dele, deixa as costas nuas. A comunidade, então, um por um, todos os frades, desde o superior até o primeiro noviço, passava para chicotear o freijão da cruz. Dizer calúnias contra ele, cuspir na cara dele. Estou dizendo isso por quê? Porque eu olho para mim diante de Deus e vejo que é o que eu mereceria. Eu precisava. São João da Cruz sofreu aquilo no meu lugar. Mas se a minha mãe igreja bondosa aplicasse a disciplina necessária para salvar a minha alma, eu mereceria ir para a prisão. Ser escarrado e chicoteado e comer pão de cevada, que é comida de porco. para salvar a minha alma. E, no entanto, Jesus me ama. Você entendeu o que é esse me? E quem é que me ama? Quem é o me que é amado? E quem é o Jesus que ama? Quem é o sujeito e quem é o objeto desse verbo amor? O sujeito desse verbo é Deus. Deus do universo. Deus que sustenta as galáxias mais distantes. Deus que é a razão de ser de tudo. Deus que, diante dos seres mais gloriosos, imaginemos hoje, terça-feira, que a gente lembra os santos anjos, bilhões, trilhões de anjos gloriosos, enormemente maiores do que nós e mais poderosos, aquela multidão celeste, maior que o universo e as galáxias, aquela multidão imensa de anjos a louvar a Deus no céu, são diante de Deus um nada. e ele quer vir habitar na prisão do meu coração, no meu lugar. Quem mereceria estar na cadeia é Paulo Ricardo, mas Jesus vem morar na cadeia do meu coração, muito mal acomodado, num lugar apertado e horroroso, que é o meu coração. Para ser alimentado muito mal, porque quanto amor é que eu dou a ele durante a semana? Eu dou muito menos do que pão de cevada. E quantas vezes por dia eu açoito Jesus com os meus pecados, mesmo que veniais, com a minha falta de amor, com o meu desinteresse, Jesus morando na cadeia do meu coração, recebendo pão de porco e sendo açoitado e cuspido pela minha indiferença e pela minha ingratidão. Jesus me ama. A mim. e com que amor ele me ama. Ele me ama até a morte e morte numa cruz. Um amor que nós não fazemos ideia e que somente no céu nós vamos ter verdadeiramente a experiência face a face de enxergar algo desse amor infinito. Nem no céu nós vamos enxergar tudo desse amor infinito. Mas veremos. Veremos esse amor. Veremos o que significou essa cruz. Essa cruz que foi vivida por nós. Essa cruz em que ele me amou e se entregou por mim. Jesus quem é Jesus? Me quem sou eu? Ama que amor é esse? Essa é a nossa fé. Mas nós precisamos crescer na fé. E para crescermos na fé o evangelho de hoje nos ensina a humildade da criança a não disputarmos os primeiros lugares a meditarmos sobre a revelação da cruz de Cristo. Esse é o evangelho de hoje comentado de trás para frente. Jesus agora de frente para trás Jesus revela o seu amor na cruz o filho do homem vai morrer. Mas os apóstolos não percebem na fé o que isso significa porque são soberbos e disputam os primeiros lugares. Eles têm um conceito muito elevado de si mesmos. E então Jesus revela quem ele é. Ele é como uma criança humilde quem recebe essa criança recebe a mim. Jesus me ama. Esse é o evangelho de hoje. Jesus criança humilde Jesus coração manso e humilde Deus eterno e todo poderoso se faz nada por amor a mim. Me ama. Ele vem morar nesse cárcere de soberba neste coração soberbo que sou eu. Ama se entregando na cruz morrendo por mim. O evangelho de hoje é Jesus me ama. Quem é Jesus é o evangelho de trás pra frente. Quem é Jesus a criança. Quem é esse me um soberbo e o que é e se ama é a cruz. Vamos crescer nessa fé. Vamos aprofundar essa fé. Vamos mergulhar nesse mistério infinito nesse abismo vestiginoso. Cada palavra nos coloca diante de nós um abismo infinito de mistério. Como é possível crer? É incrível e no entanto devemos crer. E se não fosse ele que nos comandasse crer, nós não creríamos. Crer em que ele logo ele me logo a mim ama e que amor. Abismo. Três abismos. Meus irmãos, que os santos anjos de Deus que desde já contemplam essa verdade e se admiram e se espantam. Nos ajudem a enxergar um pouco dessa verdade. Já na fé aqui na terra. Jesus. Jesus. Ele. Me. logo eu me ama e com que amor.